Eu queria primeiro agradecer ao senhor, eu estou aqui a segunda vez que eu venho, escuto tudo atentamente e ter a oportunidade de falar principalmente nessa casa, para mim é muito importante. Principalmente que eu represento, eu estou aqui como protor rural, principalmente protor rural afetado, minha família é afetada por uma invasão de terra indígena há 30 anos. Eu não vi ninguém aqui falar do protor rural, a não ser o do sindicato rural. Nós não somos invasores como a doutora Nara colocou, nós não estamos aqui para defender o que está errado. Ninguém aqui está para defender o que está errado. Os estudos antropológicos, a maioria são questionáveis e quando os estudos antropológicos acontecem nas áreas, logo depois elas são invadidas. E é por isso que talvez, doutora, a senhora não tenha, a FUNAI não tenha essa capacidade de entrar nas propriedades. Está sendo medida agora lá em Miranda, no meu estado, mais uma vez, botando o produtor em xeque. Não foi esse produtor que tomou essa terra do índio. Lá no meu estado, e eu queria lembrar disso, teve uma guerra do Paraguai, onde muitos dos territórios eram paraguais. E quando o Brasil vendeu essas áreas para, então, uma área lá do meu bisavô, na cidade de Antônio João, era a terra das paraguaias, onde nós fomos colocados lá para cumprir a soberania nacional, naquele momento, há 150 anos atrás, e hoje nós fomos colocados aqui de invasores, esbulhadores. Isso não está certo. Sinceramente, se os índios têm o direito deles, nós temos também. Porque nós não tomamos essas terras, elas foram compradas, tituladas pelo Estado ou pela União. Se o erro foi feito lá atrás, que se conserta, são duas vítimas, doutores. Duas vítimas. Eu peço para os senhores que, quando vocês falem índios, que vocês olhem, nós temos várias etnias no nosso Brasil e várias realidades, várias. Vai no meu estado conhecer a realidade dos índios que estão lá? Vê se a terra vai resolver o problema deles. Não vai. Mas vocês estão tirando do produtor rural, pequeno produtor, que está lá de duas hectares e meia, que planta alho, que está lá com quatro hectares, que foi na época de Vargas que colocaram eles há 80 anos. Eu tenho títulos das minhas áreas de 150 anos. Lá são 80 anos. E eu não estou dizendo aqui que está errado os indígenas, que está errado o produtor. Eu estou achando que se tem que achar uma solução. Mas eu não posso escutar alguém dizer que o produtor é invasor. Não. Eu não estou defendendo quem está errado. E aqui eu quero dizer mais uma coisa. Se nós temos que indenizar, não só essas terras, porque pelo estudo que eu passei, doutor Diego, a gente que fez o levantamento, passei para o senhor, são quase nove milhões de hectares hoje. E eu não vou entrar em mérito de valores, e nem se é muito, se é pouco. Para mim não interessa. Desde que pague o produtor rural, se quiser dar metade do Brasil, não tem problema. Eu não estou aqui para discutir isso. Eu estou aqui para discutir o direito do produtor rural que precisa receber por essa terra. E eu não vejo isso. Sabe por quê, doutor? Quando a pessoa olha para a minha cara, e eu sou presidente de uma federação, e ela me pergunta, e se fosse na sua casa? O que vocês fariam? Talvez vocês não consigam imaginar a situação. Você saiu da sua casa hoje, quando você volta lá para dentro da sua casa, doutor, talvez tenha uns invasores, ou que seja retomada, que seja qualquer termo que se use. E eu não consigo entrar para dentro da minha fazenda, ou da minha casa, aonde o produtor, sabe o que ele me perguntou? Como é que eu pago a faculdade do meu filho? São 50 hectares. Como é que eu banco a minha família? Eu vou para a miséria? E é isso que está acontecendo lá. Estão colocando os nossos produtores na miséria. Há 30 anos. E aí eu não tenho como vir aqui, ficar quieto e escutar um monte de coisas que eu escutei, dizendo isso. O senhor está querendo que faça a desintrusão das áreas, porque são áreas demarcadas, homologadas. Eu quero que faça a mesma reintegração de posse nas terras que não foram demarcadas e nem estão em estudo, que são as que estão invadidas no meu estado. São 150 propriedades, todas elas não têm reintegração de posse. E aí eu pergunto para os senhores, de quem? Como é que eu falo para um produtor acreditar na justiça? Se quando é indígena não tem reintegração de posse, doutores, suspensa todas elas por esse mesmo STF que hoje quer fazer essa conciliação. E eu acho louvável, por isso eu estou aqui ouvindo tudo isso, porque eu acho que é o único caminho. Não tem outro caminho. É o pagamento. E que se seja adotado alguns critérios, o senhor, que é do, acho que do doutor Pedro, né? O senhor falou para trocar alguma área de 2, 3 hectares. Mas que seja resolvido no todo. Eu não estou aqui para resolver conflitos que nem está se propondo no meu estado, um órgão público também, que se compre a área de 3 produtores que estão invadidos agora para resolver o problema. Não, não vão resolver. Não, vocês não vão resolver. Porque daqui 6 meses, os próximos 3 produtores que estão vizinhos desses vão ser invadidos também, porque não se resolve o todo. ou resolvo o todo da área. Não adianta eu resolver metade, nem 2, nem 3. Eu tenho que resolver tudo. E para resolver tudo, que se ouse um critério. Porque se não tiver critério, eu não posso, agora que eu estou tendo caos em 5 estados, chamar esses índios para negociarem. porque vão criar o caos no Brasil inteiro. Nós temos 21 estados com problemas indígenas. 21. Com os novos estudos que estão zerados pela FEMAI, porque ela não consegue saber quais são, já estamos em 27 estados. Os novos. Então, nós tínhamos problemas em 21, que nós sabemos o tamanho. Nós temos em estudo 25 estados, que não sabemos o tamanho, porque está zerado. Inclusive o Distrito Federal tem um problema aqui. E já partimos para os 27 estados da federação. Então, é um problema muito maior do que a gente está pensando, com uma solução, talvez fácil e talvez difícil. Dinheiro. Não tem outra solução. Eu ouvi o indígena que estava aqui pedindo um ressarcimento, e essa é a mesma proposta que o CIMI fez para nós, numa junta que a gente tentou fazer uma conciliação lá, não além da terra que não pode ser paga, porque o direito originário é primeiro do que o título. Não pode ser paga, mas também tem uma indenização. Nós não vamos conseguir pagar nem essas terras que estão aqui, nós vamos pagar a indenização. Então, que se troque, talvez, se pode ter a desintrusão do branco em outra área, por que não, numa região de Guaíra, que estão desapropriando a cidade também, troque os indígenas para uma área que esteja de mata, de uma unidade de conservação, qualquer outro lugar. Eu acho que é importante a gente dizer isso, porque eu trago um anseio e a dor, desses produtores que não tem essas reintegrações de posse cumprida. E eu tinha três propriedades invadidas no começo, que era a douradina, que está no auge. Hoje eu tenho sete, e continua tendo novas invasões. E eu preciso que esses produtores começam a plantar dia 15 de setembro. Existe uma reintegração de posse lá, que não foi cumprida, e tem outra agora que não foi cumprida. Entendi, doutor. Eu agradeço pela sua fala, é muito importante. Eu deixei que o doutor pudesse falar, porque, de fato, temos que ouvir todos os lados. O doutor acabou extrapolando o tempo, mas é normal e é compreensível, assim como também, se um indígena estivesse aqui falando da sua situação, eu também não o interromperia. Acho importante isso. E quero dizer, mais uma vez, que esta comissão tem que pensar em todas as situações que estão na mesa, seja ela questão indígena, seja ela questão não indígena. Essa é a determinação do ministro, e nós iremos fazê-lo nesta comissão. Pelo menos tem a nossa, da nossa parte aqui do gabinete, essa responsabilidade de que todas as situações terão que ser vistas. Todas, sem exceção. Nós não podemos trabalhar com qualquer tipo de discriminação, seja não indígena, seja dos indígenas. Aqui todos têm que ser tratados com as suas especificidades, com os seus direitos e também com as garantias que são necessárias para o seu bem-estar, como a gente disse. Não é aceitável que o pleno século XXI, o que deveria ter sido resolvido pela nossa Constituição lá em 88, até hoje, permaneça com esse conflito no campo. A nossa ideia aqui é tentar ajudar na solução disso. Muito obrigado, doutor.